Oi meus amores, na aula de hoje, o que vai ser proposto? A gente vai fazer a conexão dos bebês que eu deixei na última aula, né? Foi dentro do reforço, na página 26, eu deixei também uma atividade na popular, né? Então, vamos começar pelo reforço, página 26. Tranquilo, né? Vocês vão perceber que estava cobrando multiplicação por 10, 100 e 1.000, já contei o reforço de vocês. Lembra que quando a gente tem multiplicação por 10, 100 e 1.000, a gente não precisa arrumar a operação, basta a gente fazer a sequência, né? Então, vamos conferir os resultados que nós obtemos, né? Na letra A, 10 vezes 39, tem o que? 390. Lembra que se a gente está multiplicando no 10, a gente escreve o número e acrescenta a quantidade de zero que tem no multiplicador. Então, se é 10, tem o que é zero, então, acrescenta com zero, né? Então, na letra B, o resultado que nós achamos foi o quê? 400, na letra C, 81.000, na D, 800, na E, 1.320, na letra F, 56.000, na letra G, 32.400, na letra H, 2.450, na I, 108.000 e na letra J, 5.000, né? Lembra que a regrinha é só acrescentar na frente do número e com a quantidade de zero que tem no multiplicador. Se é 10, eu acrescento um zero. Se é 100, eu acrescento dois zeros. Se é 1.000, eu acrescento três zeros. Bem simples, né? Então, vamos agora continuar fazendo a questão de número 2, que está assim, quantos anos há em 15 décadas? O que eu vou fazer? Cada década tem um total de quê? Dez anos. Então, eu vou pegar 15 vezes 10. Então, nós vamos descobrir que tem o quê? Um total de cerca de 50 anos. Não há necessidade de fazer o algoritmo, basta fazer a sequência, né? Repete, multiplicando, olha quantos zeros tem no multiplicador e acrescento na frente do número. Bem simples, né? Na questão de número 3, está perguntando assim, ó, quantos anos há em? Na letra A, está pedido em 10 séculos. 10 séculos. Quando que é um século? É o quê? 100 anos, né? Cada século é 100 anos. Então, vai ser 10 vezes 100. Então, vai dar um total de quê? Mil anos. Na letra D, está bem reclamando o quanto que tem 20 séculos, ó. Então, 20 vezes 100. Vai dar um total de quê? De dois mil anos. Aí, na sequência, o quê? Trinta séculos. Trinta vezes 100. Vai dar um total de quê? Três mil anos. Aí, na letra D, quarenta séculos. Vai dar um total de quê? De quatro mil anos. Bem tranquilo, né? O que a gente fez? Repete o número que está sendo multiplicado, no caso, multiplicando e acrescenta a quantidade de zeros que tem no multiplicador, ok? Bem simples. Vamos continuar? Nós temos agora a questão de número 4. Já colocou três aqui, mas número 4. Na número 4, nós temos três itens. Tem a letra A, a letra B e a letra C. Vamos começar a letra A, a letra C. Nanda deposita todo dia três reais em sua corpança. Quanto que ela terá em dez dias? Então, ela está fazendo o quê? Três reais multiplicado por dez dias, né? Quanto que ela vai obter? Trinta reais. Pega aqui, ó. Três. Vou repetir. E acrescenta o quê? Um, zero. Então, dá um total de trinta reais. Lembra que eu posso escrever com o R cifrão, que é o cinco da nossa moeda, ou eu posso escrever só o algarço de um trigo com a palavra reais no final, tá? As duas formas são corretas. Na letra B, ela está perguntando, em cem dias, quanto que Nanda terá na poupança? Então, ó, três reais por dia. Em cem dias, ela vai ter o quê? Trezentos reais. Então, essa é a resposta da letra B. Não falta agora o quê? A letra C. Vamos fazer aqui, deixa eu apagar a questão de número 1 para a gente fazer a letra C. Vou ler para o moço que ele está pedindo, né? Na letra C está assim, ó. A mamãe preparou cinco dezenas de brigadeiro. Quanto que é cinco dezenas? É cinco vezes quanto? Vezes dez. Então, a mamãe preparou um total de o quê? Cinquenta brigadeiros. Três dezenas de bem casados. Então, é três vezes o quê? Dez, que vai dar um total de o quê? Trinta. E seis dezenas de surpresas de uva. Então, vai ser seis vezes dez. Então, é um total de quê? Sessenta. Então, ela preparou cinquenta brigadeiros, trinta bem casados e seis dezenas de surpresas de uva. Aí, está perguntando no final. Quantos mocinhos mamãe preparou o alvo todo? O que que eu vou fazer? Eu vou juntar todos esses valores, ó. Vou pegar o cinquenta, mais o trinta, mais o sessenta e vou somar. Zero mais zero mais zero vai dar zero. Cinco mais três, oito. Oito mais seis vai dar um total de o quê? Quatorze. Então, a mamãe preparou no total. Vamos colocar a resposta. A mamãe preparou. Preparou. Cento e quarenta docinhos. Só uma delícia, né, gente? Bem calor, né? Então, nós terminamos a conversão na página 26 do reforço, ok?